E aí família, beleza? Pra quem não me conhece, sou Oliveira 7, trazendo mais um vídeo nesse canal E hoje a gente vai falar, voltar a falar sobre a piscina de ontem, né? Essa é a parte 2 Pra quem viu ela verde ontem, já está azul, né? A água já mudou pra caramba, tava igual um pântano ontem E é isso aí família, a gente vai agora lá na casa de máquina, pra poder ligar certinho e mostrar pra vocês A gente já está enchendo ela, né? E agora a gente vai aspirar, né? Então vamos lá pra casa de máquina, que a gente vai fazer, vamos aspirar a piscina pra dar o toque final, né? Ainda vai ter que filtrar bastante, pra ela cristalizar mesmo, mas como você pode ver, a água já mudou Já mudou muito, né? Pra quem estava verde ontem, tá perfeita hoje já Então vamos lá? Então família aqui, a gente abre o aspirador, né? Vamos aspirar aqui, hein? Aqui, tá em filtrar, né? A gente vai colocar drenar Tudo fechado e... Vamos ligar o motor Certo? E bora aspirar Ou seja, família, na verdade eu retorno, ele tem que estar aberto, tá? Tá vendo a água chegando aqui? Aspirador aberto A água passando por aqui E aí drenar Certo? O ladinho tá ok Então... Vamos aspirar Então aqui, ó família, ó A gente já tá com o aspirador na mão Tá dentro da água Né? E aqui, a gente vamos aspirar Fazer o passo a passo aí pra vocês Pra vocês vão passar rapidinho Porque... Demora um pouco, né? E aqui a gente vai passar o aspirador O que que acontece? Aqui, ainda não... Ela não tá cristalina ainda Eu vou aspirar Vou botar pra filtrar Certo? Pra... Pra poder sair aí Essa massa, né? Que tá aí Tipo névoa Mas primeiro eu tenho que aspirar a sujeira que tá toda no chão Certo? Pra poder não... Não subir de volta Mas aí eu faço uma parte 3 Mostrando ela bem cristalina mesmo pra vocês, tá? E é isso aí É... Eu vou aspirar ela toda aqui Se der alguma diferença eu vou mostrar Se não der eu vou mostrar também Mas... Pelo visto de ontem E pelo visto de hoje Pô, já ajudou Já melhorou 100%, né? Eu vou... Fazer aqui Vou colocar uma musiquinha pra vocês aí Pra ir rápido Porque é demorado E é isso aí, família Vamos que vamos Vocês que tem curiosidade Igual a gente tem Né? De aprender Fazer essas coisas Tá aí O vídeo Creio eu que tá sendo um bom vídeo É um vídeo Igual eu falei ontem Educativo Né? Pra... Muita gente que tem curiosidade de saber, né? E é isso aí Vou acelerar aqui o passo Pra não ficar tão grande o vídeo também Como o de ontem Tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 aqui eu terminei de aspirar já né vou estar desligando lá com vocês levar vocês lá para desligar junto comigo é isso aí ó é de uma boa clareadinha dá para ver as luzes certinha vou estar desligando as luzes também que esqueci de desligar e só esperar ela encher mais um pouco porque baixou bastante conforme você vai aspirando vai baixando né então esperar ela encher um pouco e é isso aí vamos para casa estamos aqui novamente desligar o motor né é colocar aqui para filtrar certo o certo mesmo galera é botar para lavar tá volta para lavar fecha aqui liga o motor essa água aqui ó se ela estiver limpa boa se ela não estiver limpa deixa ela até limpar mas tá bonitinho tá limpinho um minutinho tá até ela fazer a limpeza total ao minuto não tem muita coisa não posso desligar aqui pré filtrar mesma coisa um minutinho passar por aqui também e aí e aí e aí e aí e na água tá mais como se tiver muita sujeira essas coisas é bom sempre vão fazer isso mas conta limpinha desliga de novo o motor, coloca em filtrar, vou ligar aqui, vou estar ligando a cascata para deixar ela impulsionando, e está enchendo, liga o motor e aí deixar, vamos voltar a essa parte, para você colocar o aspirador, tem um buraco certo do aspirador, no caso você enrosqueia, só que antes disso você tem que encher a mangueira de água, enche a mangueira de água, igual no momento está tirando aqui, vai ter que tirar toda a água que está na mangueira ainda, se vocês prestar atenção mesmo, que ele sai é pior, aonde aspirar, está vendo, então a folha, essas coisas que estavam tudo na mangueira, ela vai sair, como a gente vai guardar ela agora, então já deu uma boa melhorada, a piscina já está uma outra piscina, né, já que a gente ficou para finalizar, nós vamos estar passando a redinha, se você reparar, tem uns ciscos em cima da água, não sei se vai dar para pegar aí para vocês, mas é isso família, nós vamos passar a redinha para estar saindo esses ciscos e esperar ela encher, e aí eu volto ou aqui no YouTube ou lá no meu Instagram, né, que é g.oliveira7.yt, mesmo nome do canal, para poder pegar, né, para vocês poderem ver direitinho ela cristalizada realmente, que ainda vai demorar um pouco, mas para esse vídeo não ficar tão grande, estou finalizando ele aqui, tá, com vocês, vou só passar mesmo a... a redinha aqui, e é isso aí família, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, se vocês gostam, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo que a gente postar, e lembrando que lá no Instagram, sai sempre primeiro do que aqui no YouTube, tá, então essa manhã mesmo, já tinha postado ela azul, antes mesmo de tudo, agora é 1h40 da manhã, da WS da tarde, então, lá pelas suas 9 horas da manhã, eu já tinha postado ela bem azul, então, siga lá no Instagram, e é isso aí família, essa aí é a piscina que estava ontem, a piscina do pântano, piscina verde, hoje, 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 hein, já está aí com a gente azulzinha, né, se quiser já dar um mergulho, já dá, vou deixar ela filtrar bem, né, para ver se cristaliza, e é isso aí, é nóis, valeu e fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!